Oi, aqui é a Bruna do Plante e hoje nós vamos fazer uma torta de legumes cremosinha, nutritiva, bem gostosa, que também é vegana sem glúten. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma receita nova. Essa torta é muito simples de fazer. A gente basicamente bate os ingredientes da massa no liquidificador e depois mistura com os legumes refogados. Mas vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos começar com o recheio da nossa torta. Em uma panela ou frigideira em fogo médio, adicionamos azeite de oliva ou óleo vegetal da sua preferência, milho, ervilha, cenoura cortada em pedaços menores, pimentão também cortadinho, eu estou usando laranja, sal e pimenta preta que eu estou moendo na hora. Vamos refogar até que os vegetais fiquem macios e a mistura mais sequinha. Tu pode variar esses ingredientes com o que tiver em casa ou então o que achar mais gostoso. Cebola, abobrinha, vagem, espinafre, enfim, são muitas as possibilidades. Eu gosto de cozinhar até que comece a aparecer aquele fundinho na panela, mas o importante aqui é que eles estejam macios e sem excesso de líquido. Pronto o recheio, vamos para a massa da torta. Num liquidificador, adicionamos tofu macio, mais ou menos como essa textura que eu estou mostrando. Se tu for usar o tofu caseiro que eu ensinei a fazer aqui no canal, é só não prensar tanto ele na hora da finalização. Mas continuando, adicionamos também grão de bico já cozido e sem o caldo, azeite de oliva ou outro óleo vegetal, sal e temperos. Os meus preferidos e que estou usando aqui são alho em pó, mostarda em pó e cúrcuma em pó, além de uma pitada de pimenta preta. Batemos no liquidificador até obter um creme liso, bem homogêneo. Dependendo da consistência do teu tofu, essa massa pode ser um pouco mais difícil de bater. Se for o caso, tu pode usar uma espátula para raspar as laterais do liquidificador ou ainda adicionar um pouquinho de água. Se for adicionar água, coloca bem pouquinho e aos poucos, é melhor uma massa mais consistente para essa torta. Transferimos agora essa massa para uma tigela e adicionamos o restante dos ingredientes, que são a farinha de grão de bico, polvilho doce e fermento em pó. Misturamos tudo bem até a massa ficar lisa. Essa é minha combinação preferida de ingredientes para massa dessa torta, mas eu já fiz ela de muitas maneiras e todas deram certo. No lugar do grão de bico, por exemplo, eu também já usei feijão e lentilha. Já no lugar da farinha de grão de bico, farinha de arroz e farinha de trigo são ótimas opções. Quanto aos temperos, claro, tu pode usar o que tu tiver em casa ou o que tu preferir, a torta é tua, então fica à vontade. A consistência que queremos para massa é essa aqui, bem cremosinha. Por fim, adicionamos na massa os legumes que já havíamos preparado e misturamos tudo muito bem. Agora é só distribuir na forma para assar. Tu pode usar uma assadeira ou travessa. A minha é uma quadrada com 18 centímetros. Conte ou use um papel manteiga caso ache necessário. leve para assar em forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até ela ficar douradinha e mais firme. Passado o tempo de forno, deixe ela esfriar por alguns minutos antes de cortar. E aí, tá pronta! A gente costuma cortar em quatro pedaços bem grandes por aqui, porque normalmente ela vai na marmita para o trabalho como refeição principal, mas também dá para cortar menor e compor pratos diversos. Ela é uma porta que fica firme, mas ainda assim cremosinha. Eu gosto muito dela, acho super prática, tanto para fazer como para levar para algum lugar. Tu pode armazenar o que sobrar dela em um pote fechado na geladeira por até quatro dias e tu também pode congelar por até três meses. E é isso! Eu espero que tu tenha gostado dessa receita. Se sim, dê um like aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me contar o que achou. E claro, experimente essa torta o quanto antes. Um ótimo dia para ti e até o próximo vídeo!